Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Eu sou a professora Francine e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Espero que estejam se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool gel, né? Sempre que necessário. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente começar a nossa aula de hoje, vocês lembram o que são as ODSs? Qual a nossa participação nas ODSs? Vamos assistir um vídeo para relembrar? Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existem mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? Aos amigos que tem? Os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente e podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. E então, pessoal, conseguiram relembrar com o vídeo? Como nós vimos, os ODS foram acordados em uma reunião entre vários países do mundo. E esta reunião foi muito importante para esse acordo, para que esses países buscassem juntos ações que pudessem trazer a melhoria na qualidade de vida para todos e todas. A forma que estamos vivendo hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Estamos poluindo, não estamos respeitando como deveríamos a natureza e esgotando nossas fontes naturais de sobrevivência. Nós vivemos na Terra e dependemos dela. Temos diferentes culturas, mas temos um só planeta. E devemos tomar conta disso tudo e dos outros. Diante de tudo isso, foi criado um plano pelas Nações Unidas, então, reunindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, com metas a serem atingidas até o ano de 2030. Podemos checar, ao longo deste caminho, o que está dando certo e o que podemos melhorar. Olha lá as ODSs. Muito bem. Pensando, então, nas ODSs, vamos falar um pouco sobre sustentabilidade? Assistam ao vídeo. A Terra, ela é nossa casa e a casa de diversas outras formas de vida, pois contém as condições perfeitas para a existência da vida. Todos os seres vivos, por menores ou maiores que sejam, têm sua função. A vida está toda relacionada. Como uma teia. Nós, seres humanos, somos parte desta trama. Convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver. Pare para pensar. De onde vem e quem produz sua comida? E a água que você bebe? Imagine, pessoas que moram em lugares distantes de você, que você nunca viu, podem afetar a sua vida. Assim como as suas ações podem afetar a vida de outras pessoas em outro lugar. Nestes últimos 80 anos, o ser humano criou tecnologias incríveis que mudaram nossa forma de viver. Mas esse poder de construir e destruir trouxe enormes riscos para a nossa existência. Como dizia um super-herói, todo poder traz uma grande responsabilidade. Precisamos nos proteger das consequências ruins daquilo que o ser humano tem inventado. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica cobria toda a costa. Do Nordeste à Argentina. Hoje, restam menos de 10% da cobertura original e a Serra do Mar é uma das áreas mais preservadas. Mas, o que podemos fazer para mudar? Devemos ter consciência de que tudo o que usamos vem da natureza. Sempre jogar o lixo no lugar certo e nunca queimá-lo. Consumir produtos produzidos perto de onde moramos. Evitar usar coisas descartáveis. E reciclar sempre que possível. A Polícia Militar Ambiental faz a sua parte. Cuidando da floresta, fiscaliza e combate os crimes ambientais. Mas isso não é tudo. Parte do problema é reflexo do nosso modo de vida. Cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água, da terra, do clima é cuidar de todas as nossas casas. Desde o corpo até o planeta Terra. Como vimos no vídeo, a Terra é nossa casa e a casa de diversas e diferentes formas de vida. A vida está toda relacionada como uma teia. E nós, seres humanos, somos parte desta trama. Convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver. Parte dos problemas é reflexo do nosso modo de vida. Cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água, da terra, do clima. E cuidar de todas as nossas casas, desde o corpo até o planeta Terra. Olha aí na tela. A sustentabilidade é basicamente a maneira como se deve agir em relação à natureza. E nos aspectos social, ambiental e econômico. Esses três fatores precisam ser integrados para que a sustentabilidade de fato aconteça. Olhem aí na tela. No Brasil, a cidade de Curitiba, além de ser uma cidade educadora, é o exemplo que mais se aproxima do conceito de cidade sustentável, pois apresenta preocupações e ações que valorizam e cuidam do meio em que vivemos. Como? Coleta seletiva do lixo, a sensibilização no aproveitamento e reutilização da água, a busca de melhorias no transporte público, na qualidade da educação, lazer, entre outras ações que tornam a cidade um lugar melhor para todos nós. A cidade sustentável visa preparar a cidade para gerações futuras, com ações que visam a responsabilidade ambiental e a economia sustentável, com a vitalidade cultural. E como nós podemos contribuir? Assistam a esse vídeo muito especial da Unesco. Até 2030, temos que adotar estilos de vida mais sustentáveis, por exemplo, com a redução do nosso consumo e a escolha de produtos que gerem menos resíduos ou que possam ser reutilizados. Lâmpada, mais de 4 mil anos. Sabia que a pilha não pode ser jogada num lixo qualquer? Pilha, de 100 a 500 anos. Olha só essa rede. Plástico, mais de 100 anos. Se uma pessoa jogar isso no mar, pode prender um monte de coisa, peixe que está nadando. PVC, 120 anos. Nossa, dura bastante, né? Vidro, mais de 100 anos. Acho que dura mais que plástico. As pessoas jogam no chão e demora muito para se decompor. Garrafa PET, 450 anos. E essa lata? Lata de metal, de 300 a 500 anos. É bem resistente. Tem que separar orgânico, plástico, metal, papel. Vidro também. Mais do que isso, precisamos refletir e mudar o nosso padrão de produção e consumo, para assegurar um mundo mais sustentável. E aí, viram como podemos contribuir para alcançarmos os ODSs e uma vida mais saudável? Adotando estilos de vida mais sustentáveis, por exemplo, com a redução do nosso consumo e a escolha de produtos que gerem menos resíduos ou que possam ser reutilizados. Vocês observaram o tempo que os resíduos levam para se decompor na natureza? Acompanhem com a professora aí na tela. E a borracha representada aí pelo pneu? Tempo indeterminado para se decompor na natureza. Como vocês viram, cada material possui um tempo de decomposição e todos eles agridem e muito o meio ambiente. Por isso, o cuidado com o descarte correto dos materiais e do lixo tem grande importância em uma cidade sustentável. Atitudes responsáveis são simples, mas geram grandes resultados. Atitudes como separar o lixo, economizar água e energia, doar roupas, não jogar o lixo nas ruas, não poluir a água e o ar, consumir com consciência. Nos permite pensar que tudo o que fazemos volta para nós de alguma maneira. E ter um compromisso com a nossa terra, nossa gente e com nossas gerações futuras é essencial para que possamos conviver bem e usufruir com responsabilidade de todos os recursos disponíveis. Agora, vamos conversar um pouco sobre essas atitudes que fazem parte do nosso dia a dia e que também são atitudes sustentáveis. Separar os resíduos corretamente é muito importante. E mais do que isso, precisamos refletir e mudar nosso padrão de produção e consumo para segurar um mundo mais sustentável. Vamos relembrar como funciona o descarte correto do lixo? Vocês lembram-se das lixeiras coloridas? Elas estão espalhadas por diversos lugares na cidade de Curitiba, inclusive lá nas escolas. Nos espaços públicos como parques, mercados, shoppings, escolas, hospitais, restaurantes, estão em todos os lugares e servem para que as pessoas lembrem de descartar o lixo da maneira correta. Acompanhem aí as cores. Olha lá. A azul é para o papel, a vermelha é para o plástico, a verde é para o vidro, a amarela para o metal e a marrom para o orgânico. Com cada coisa em seu lugar, fazemos nossa parte, ajudando o meio ambiente e cuidando do futuro de todos nós. E você aí na sua casa, separa o seu lixo? Se ainda não separa, lembre-se que a sua participação e de sua família nesse processo é muito importante e pode fazer sim a diferença. Em casa, podemos separar o lixo orgânico do lixo reciclável e colocá-los para a coleta cada um nos seus dias específicos, porque vai passar o caminhão da coleta reciclável e o caminhão da coleta orgânica. Pensando em consumir com consciência, precisamos urgentemente de uma mudança nesse comportamento. Redução de consumo, reaproveitamento e uso inteligente dos resíduos. Olhem aí na tela. E podemos começar lá pela nossa casa, com pequenos hábitos no dia a dia, adotando atitudes de consumo consciente, lembrando de algumas palavrinhas muito importantes. Vamos acompanhar com a professora. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas? Repensar, refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis para um mundo melhor. Recusar, recusar produtos que não respeitem a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. Repensar, reduzir, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. Reutilizar, usar um produto mais de uma vez para outro fim. E reciclar, porque nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal e o vidro podem ser transformados outra vez pelas indústrias, diminuindo os impactos na natureza ou até mesmo por nós, em novos objetos ou materiais para o nosso uso. Vamos, então, jogar aqui com a professora na telinha o jogo das atitudes sustentáveis? Vamos lá? Como contribuir com o uso inteligente da água e da energia? Isso mesmo, se a gente evitar de ficar demorando no banho, a gente economiza água, economiza energia, é uma atitude sustentável. Quando escovar os dentes ou lavar as mãos, não deixar a torneira aberta com água escorrendo sem necessidade. Isso também é uma atitude sustentável. Reutilizar a água da chuva para lavar calçadas e regar plantas. Isso é uma atitude sustentável. A água da chuva pode ser reutilizada para muitas situações. Apagar a luz de cômodos que não estão sendo usados. Também economizamos energia com essa atitude. Aproveitar a luz do dia. Durante o dia, a gente pode fazer tantas coisas, não é mesmo? Sem estar usando aí a energia elétrica. A gente pode aproveitar muito bem a luz do dia. E a doação de roupas e brinquedos diminui a poluição e contribui para o consumo sustentável. Porque o que não serve mais para mim, pode servir para você. A doação de roupas e brinquedos, pessoal, além de ser um ato de solidariedade, generosidade e de ajuda ao próximo, também é uma atitude sustentável. E faz com que as roupas e brinquedos usados tenham mais tempo de uso, evitando o descarte necessário e ajudando o próximo. Muito bem. Então, agora que a gente conversou sobre todas essas possibilidades e sobre fazer a nossa parte em um mundo melhor, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão de reutilização de material que seria descartado em algo que será novamente utilizado. Nós temos um vídeo de um amigo que fez essa reutilização. Vamos assistir para ver que bacana que ficou? Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eric e hoje vamos fazer o Jogo da Velha Sustentável. Vamos lá? Os materiais que eu irei reutilizar são um pote de sorvete com tampa, tampa de garrafa pet e também precisaremos de uma tesoura sem ponta e uma fita adesiva colorida. Se você não estiver em casa, você pode usar também uma caneta permanente. Vamos lá? Primeiramente, iremos pegar a tampa do pote de sorvete e também iremos pegar a fita adesiva colorida ou a canetinha permanente. iremos abrir e agora você irá fazer as linhas do Jogo da Velha. A primeira linha ficará assim. A segunda linha ficará assim. A terceira linha ficará assim. A terceira linha ficará assim. E a quarta linha ficará assim. E a quarta linha ficará assim. E a quarta linha ficará assim. Você pegará as suas tampas e irá jogar. Colocando aqui nessas partinhas. E essa parte aqui, ou a parte do pote, você irá guardar as tampas depois que você terminar. E ficará assim. E você pode jogar. Dessa maneira, dessa maneira a gente pode evitar poluir a nossa natureza. Também podemos reutilizar uma tampa de conserva e botões e fazer o desenho com caneta permanente assim. Também podemos reutilizar papelão. Bom, espero que tenham gostado dessa reutilização. Então, tchau. E aí, o que acharam do vídeo do Eric? Muito bacana ele nos ensinando a fazer um jogo da velha, né? E reutilizando o material. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha só. Com o potinho de sorvete reutilizado, o jogo na tampa, as tampinhas de garrafa pet que vão ser usadas no jogo, podem ser guardadas dentro do pote. E nós temos aqui, ó, um jogo da velha. Nós temos a opção também de fazer com botões, com a tampinha de vidro, fazendo com caneta. E nós temos a opção também de fazer com o papelão. Muitas opções para reutilizar, né? Gostaram da sugestão? Façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos ouvir uma história com a professora agora? Então, vamos ouvir a história o mundo inteiro. Quem escreveu essa história foi Liz Garton Scallon e Myla Friese. Vamos lá? A rocha, a pedra, a areia, o seixo, o braço, o ombro, o rosto e o queixo. Um buraco para cavar e uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mel, a abelha, o favo, o zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva de cheiro. O mundo inteiro é um canteiro. Que linda essa imagem, né? O tronco, ou toco, o ramo, o carvalho. Trepar no alto, ficar sobre o galho, ver amanhã passar neste abrigo. O mundo inteiro é novo e antigo. A rua, a via, atravessa o caminho. O navio, a jangada, a vela, o barquinho. o ninho, a ave, a nuvem cinzenta. O mundo inteiro sopra e venta. Corre, tropeça, escorrega, escorrega, olha a lama. Vira o balde, derruba, esparrama. A sorte volta em outro momento. o mundo inteiro segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro. A barriga faminta, o jantar, vem ligeiro. O pão, a farinha, o caldeirão fervente. O mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo à sombra repentina. O fim do dia, o grilo, a cortina. Um fogo leva o frio embora. O mundo inteiro descansa uma hora. Os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a harpa e o violino. De cola em colo, segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Tudo o que se escuta, sente e vê. O mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você. a paz, a esperança e o amor verdadeiro. Nós somos o mundo inteiro. Então, pessoal, é isso. Nós somos o mundo inteiro. Eu e você, todos nós, fazemos parte de algo muito maior como nós vimos aqui na aula de hoje, não é mesmo? fazemos parte de tudo isso em nossas ações, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, faz parte de tudo isso. Da sustentabilidade e sermos sustentáveis é isso que conversamos hoje. É fazermos parte de tudo isso com pequenas ações no dia a dia que podem nos ajudar e ajudar ao mundo todo. Certo? Então, relembrando da nossa aula de hoje, nós conversamos um pouco sobre as ODSs, nós conversamos um pouco sobre a sustentabilidade, sobre o que é ser sustentável, sobre as atitudes que fazem de nós e do nosso espaço um local sustentável. Isso é muito importante para todos nós. também conversamos um pouquinho sobre essas atitudes específicas que a gente pode ter no nosso dia a dia para ajudar a mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Então, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho